Seja bem-vinda ao nosso canal, eu sou a Leila da Pedra Sabó em Companhia e hoje eu quero vocês aqui comigo para me acompanhar numa deliciosa sopa porque esfriou por aqui e por aí como que tá? Escreva aqui nos comentários E por aqui tá um friozinho e sempre quando a gente pensa em frio a gente pensa no que? Sopa! E hoje vamos fazer uma receitinha de uma sopa usando nossa panela de pressão de pele Então vem comigo fazer essa delícia! E hoje vamos 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 fazer essa delícia!